A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O du 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 du. Uang turno soalhãkk. Estilo durar Minnesota AugustLA wounded tarde É BACKOBER FOS... First time de... própria dos, förs de... Acuínaski aras. A CIDADE NO BRASIL oi senso mas mas de novo eu tenho foto mas ele énsito eu tenho que ver eu tenho Septem grande Estou com essa aqui Mas Aqui ela weiß. Ok, cariê E aí E aí Eu vou te dar um pouco E aí 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 Se sifar também, para o time line É verdade que falar? É para o vídeo, no YouTube É um bom, é um bom 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 . 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 é é eu 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 sou eu, eu sou eu. Eu acho que eu não vou brincar aí. Eu acho que eu não vou fazer isso. Eu... Eu, eu... Eu não vou... Eu não vou falar assim. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou conseguir... Ok. . 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 interesse pra garota como cantar e aí oi doi é eu 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a o 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